Grandes amizades, grandes emoções, todos juntos Somos todos amigos, não esqueçam, todo mundo conta Há grandes e pequenas formas, quero todas apenas Meu cabelo é frio, meu é azul Isso não tem problema algum Olha a sua volta, todo mundo conta Todas as pessoas, não podemos deixar ninguém desfили Todas as pessoas, onde está, todo mundo contou Mequenos, mas poderosos Conte com a gente, não somos medrosos Vamos forçar nos números, é melhor estarmos sempre juntos Olha a sua volta, vale alto, todo mundo conta Todas as pessoas, não podemos deixar ninguém de fora Todas as pessoas, vamos lá, todo mundo conta Todo mundo conta Tão forte, mais um pouquinho de química Quanto é os metros, com o movimento, pernas estender Todas as pessoas, não podemos deixar ninguém de fora Todas as pessoas, vamos lá, todos falem alto Fale alto, todo mundo conta Vamos lá, todo mundo conta Oh, meu legal!